Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A torre tem que ter vindo, que sim. Eu tenho enfurecido. A torre tem que ter vindo. A torre da Equipe Azul foi destruída. A Equipe Azul derrotou o Dragão. A Equipe Azul foi destruída. A Barricada cairá em breve. A Equipe Azul foi destruída. 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 A Torre da Equipe Azul foi destruída. A Equipe Azul foi destruída. A Torre da Equipe Azul foi destruída. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL